Enem PPL 2020, Caderno Azul, questão 125. O Enem volta ao passado, em pleno 2020, daquela retomada dos anos de 2009, 2010, 2011, voltando à ideia de meio ambiente, o que é muito importante, e aquela ideia de proteção do solo, destruição de matérias nocivas, e por aí vai. Fica ligado nessa questão sobre Química Verde do Enem, que eu trouxe para você. Está muito maneiro. Eu sou Roberto Mazzei, e você está no canal Química com a Arte. Eu estou de volta, e aproveito para te dar o seguinte toque. Se você está rodando por aqui pela redondeza do Química com a Arte, pela primeira vez, cara, considera se inscrever nesse canal, porque aqui é o grande ferro do bom humor, da química, da arte, e do aprofundamento de estudos. Química Raiz, tem um curso completo na descrição do vídeo, chamado Mandaê, que não tem texto, não tem livro, não tem nada. É só vídeo-aula com Mazzei. Link de vídeo-aula a cada tema que se fala. Você vai curtir. Mas eu estou aqui para resolver essa questão 125 aí, que eu acho que você vai se amarrar nela. Vamos lá? Vamos resolver? Enem PPL 2020 Digital, Caderno Azul, questão 125. O termo atenuação natural é usado para descrever a remediação passiva do solo e envolve a ocorrência de diversos processos de origem natural. Considere cinco propostas em estudos para descontaminar um solo, todas caracterizadas como atenuação natural. E ele, então, aqui oferece cinco propostas. Qual dessas propostas apresenta a vantagem de destruir os contaminantes de interesse? Eu queria salientar aqui que o Enem tentou estabelecer um distrator daqueles que te derrubam, usando o termo fisicamente. Repara isso. Talvez você não tenha percebido. Mas ele fala aqui, para destruir fisicamente. Dando a entender que você vai pensar em fenômeno físico. Fenômeno físico é aquele em que só ocorre mudança de estado físico, tá ligado? Só aquele que quer fazer o quê? Ele quer destruir. E fenômeno destrutivo é fenômeno químico. Aquele que acaba com o bagulho. Queimou o papel, oxidou o ferro, queimou o combustível. Isso é fenômeno químico. Aquele que destrói o material e não tem como voltar, por exemplo, papel a ser papel. Combustível a ser combustível. O fenômeno físico é aquele que ocorre só com passagem de estado físico. Evaporou a água, diluiu uma solução. Ah, uma espécie de perfume foi absorvido pela pele. Ele não deixa de ser perfume porque foi absorvido pela pele. Então, muito cuidado. Porque ele falou em destruição física, mas o físico aí é presencial. Acabar com ele, no fundo, é um processo químico, tá ligado? Cuidado com essa divergência de ideias que ele tentou limpor na tua cabeça. Bem, então vamos lá. A primeira que ele fala é a diluição. O que é a diluição? Você tem um suco de limão. Tá muito concentrado. E você joga água. Você diminuiu a concentração do limão por volume. Então, o que acontece com a diluição é que não deixa, não destrói. Ela só faz o quê? Só atenua a percepção daquele cara naquele mesmo volume. Mas não destrói. Beleza? Bem, o segundo que ele fala é a dissorção. Acabei de falar na dissorção, né? A dissorção se dá, gente, quando uma espécie fica só superficialmente aderida a alguma coisa. Já caiu uma questão sobre isso nesse mesmo Enem PPL 2020, na questão em que ele falava na argila, que eu vou subir aí pra você. Dá uma olhada. Então, o Enem adora falar em a dissorver. Então, presta atenção na diferença entre a dissorção e a absorção. A dissorção é só superficial. Por exemplo, o perfume fica adsorvido na sua pele. Já, por exemplo, você fez uma injeção de vacina do coronavírus. Ela foi absorvida. É mais interna. A diferença está nas camadas em que cada um fica. A dissorção, então, não muda. Não destrói a espécie. Só que, como você não está acostumado com a palavra dissorção, pode ser que ela te pegue. Então, já temos a primeira como falsa, a segunda como falsa. Dispersão. O que é dispersão? Dispersão é aquilo que acontece, por exemplo, na passarela do samba, né? O cara vem sambando naquela passarela ao longo dela. Quando chega lá no final, tem uma região chamada apoteose, em que todo mundo se dispersa, se dissemina. As partículas ficam mais afastadas entre si, entretanto, não são destruídas. Isso aqui também é falso. E repara que o Enem só colocou palavras com as quais você não está acostumado. A outra é volatilização, que já apareceu também nesse Enem PPL 2020, naquela questão que eu falo para você, sobre a evaporação daqueles hidrocarbonetos, lembra? Da interação fraca entre as moléculas. Vou subir o card para você aí. Volatilização. É um cara que tem baixo ponto de ebulição, então ele passa do estado líquido para o estado vapor com mais facilidade. Mas não deixa de ser a mesma substância. Não é destruído. É só um processo físico. Uma mudança de estado físico. Não tem destruição física. Olha isso. A mudança de estado físico não tem destruição física. Sim, para destruir física, para acabar com aquele bagulho, tem que ser fenômeno químico. Isso aqui também é falso. E a biodegradação, cujo nome já fazia você matar a questão, né? Bio, vida, degradação, destruição. Então a questão acabava por ser fácil, apesar de tocar em várias coisas com as quais você não está acostumado. E a resposta na questão, letra V, uma questão que não tem muito o que discutir, não, né? Mas que ela também não separava o joio do trigo. Espero que você tenha curtido. E se você curtiu essa resolução, eu te convido a se inscrever no canal Química com Arte. Aciona as notificações para você ficar sabendo sobre tudo o que está rolando aqui. Vídeo novo toda segunda, quarta, sexta, sempre às 18 horas. Tem um portfólio raiz de química. A gente discute cada item da questão, não é só a resposta. E o mais legal, tem o mandaê na descrição do vídeo. Dá uma olhada. É um curso completo de química grátis que eu te mando só em vídeo. Exemplo, tem um assunto falando sobre meio ambiente e química verde? Link de uma videoaula com uma azeite. Ah, uma questão sobre processo de separação e mistura? Videoaula com uma azeite. Você pode ficar fora disso? Lógico que não pode. Então aciona as notificações. Se você puder deixar o teu like, o teu joinha, dar moral para o canal. Esse canal tem crescido, sabe? Eu estou muito feliz com isso e é graças ao teu engajamento. Se você puder compartilhar o vídeo pelo Telegram, pelo WhatsApp, pelo Instagram, por onde você quiser. Dá sempre moral no canal, tá bem? E eu te vejo na próxima. Valeu, até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho